Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Eu estou aqui mais uma vez para apresentar mais uma aulinha para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre as cores vermelho, verde e o amarelo, tá bom? Olha só! Nós vamos utilizar para fazer essa atividade um brinquedo bem legal, bem divertido, que vocês gostam muito. Eu tenho certeza que vocês devem ter em casa esse brinquedo, como tem aqui na escola também. Nós vamos utilizar os legos, olha só! Essa caixinha aqui tem vários legos aqui dentro, de várias cores. As cores que nós vamos trabalhar, que é o vermelho, o verde e o amarelo. Como vai funcionar a nossa brincadeira de hoje? Nossa atividade, né? Na verdade, que é uma atividade em forma do brincar. Nós vamos separar por cores, tá bom? Nós vamos abrir a nossa caixinha e vamos trabalhar por cores. Nós vamos pegar os brinquedos, vamos colocar aqui na mesa e vamos dividir agora por cores. Nós vamos colocar cada pecinha na sua cor, tá bom? Vamos começar. vermelho. E esse aqui, que cor é essa? Quem vai acertar? É o vermelho. Muito bem, vamos colocar o vermelho aqui. E esse aqui, que cor é essa? Vamos ver quem vai acertar? É o amarelo, da cor do sol. Muito bem! E assim vai seguindo a brincadeira. Vocês vão colocando peça por peça na sua cor certa, tá bom? O vermelho no vermelho, o amarelo no amarelo, o verde no verde. Olha só! Tem que colocar todas as pecinhas, dividir todas as peças nas suas cores. O amarelo, o vermelho. Olha só! Vamos ver quem vai conseguir. Você pode pedir para a mamãe brincar com você também. Seu irmãozinho, a sua irmã, até encaixar todas as peças. Pode usar, pode brincar no chão, pode usar a mesa, tá bom? É uma brincadeira bem divertida, que vai trabalhar as cores, a visualização das cores. Olha só! Olha só como ficou legal a nossa brincadeira de hoje. Vocês gostaram? Em casa, vocês podem brincar à vontade com a mamãe, com o papai, tá bom? E por hoje é só! Essa atividade foi realizada com sucesso e eu espero que vocês consigam também aí em casa. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!